Amiga, depois de tudo que fez, ainda tenha coragem de me procurar DJ Piau Ficou com ele, usou, abusou, agora pede pra eu te perdoar Esse é a pancada Não, não dá Amiga, eu sei que te machuquei, eu errei Mas deixa ao menos eu me explicar Ele que nos enganou, me iludiu, muito boba, me deixei levar Não quis te magoar Se liga Não vê, foi tudo armação, não deixei ele acabar com nossa amizade Pois se ele me amasse, eu te amasse, não teria feito trairagem Comigo e com você Se fosse mesmo minha amiga teria nem dito Perdoar Não teria vivido com ele esse amor proibido Não quis se magoar Hoje quem chora sou eu Você roubou o amor que era meu Vai embora, nem olhe pra trás, você pra mim já morreu Se fosse mesmo minha amiga Se fosse mesmo minha amiga teria nem dito Perdoar Não teria vivido com ele esse amor proibido Não quis se magoar Hoje quem chora, nem olhe pra trás, você pra mim já morreu Perdoar Agora somos amigas de paz, minha amizade perdeu Não quis se magoar Vai embora, nem olhe pra trás, você pra mim já morreu Pega livre e torcida E manda uma GMA Falando de amor DJ Bial Se fosse mesmo minha amiga teria nem dito Perdoar Não teria vivido com ele esse amor proibido Não quis se magoar Hoje quem chora sou eu Você roubou o amor que era meu Vai embora, nem olhe pra trás, você pra mim já morreu Se fosse mesmo minha amiga teria nem dito Perdoar Perdoar Não teria vivido com ele esse amor proibido Não quis se magoar Hoje quem chora sou eu Você roubou o amor que era meu Vai embora, nem olhe pra trás, você pra mim já morreu Perdoar Agora somos amigas de paz, minha amizade perdeu Não quis se magoar Vai embora, nem olhe pra trás, você pra mim já morreu Amiga Amiga